Lady, go! Gilbão! Olha ali, o homem chutou a bola! Eita, braão! É a Tartaruga e ninja! Preparar pro ataque! Lady, go! Pai, o homem chutou a bola! Eita! Olha o tamanho daquela galinha! Vai pegar nós! Corre! Lady, go! Eita, pai, o homem chutou a bola! Eita, Guilherme! Olha o toque com o gigante! Corre! 2, 1, sorte! Foi! O pneu, meu parceiro! Por que eu vou querer o pneu? Vou dar a tua corra melhor, cara! Vamos pro fraco! Foi! Ah, agora sim! O grato deu certo! Obrigado aí, parceiro! Bote de novo!